Bom dia! Agora eu vou apresentar para vocês o jogo de 7 famílias do Babassu, que é um jogo que explica as noções ligadas ao Babassu e o vocabulário do Babassu. Então, nesse jogo de 7 famílias, a gente tem 7 grupos diferentes de 6 cartas. Cada família tem 6 cartas. Por exemplo, a gente tem a família Ambiente, que tem 6 cartas que mostram os diferentes ambientes de onde a gente pode encontrar o Babassu. Nós temos também a família Morfologia, onde a gente pode ver as diferentes partes da planta. Temos a família Ciclo de Vida, onde podemos ver os diferentes estágios do Babassu. A família Atores, que reúne diferentes atores que trabalham com o Babassu. E a gente tem também 3 famílias que representam as utilidades do Babassu. A família Produtos para os Animais, que mostra os diferentes produtos que a gente pode realizar ligados a animais. A família Para a Alimentação Humana, que representa diferentes partes do Babassu utilizadas e diferentes coisas que a gente usa para fazer ligada a alimentação humana. E a gente tem finalmente a família Construção e Artesanato, que mostra os diferentes artesanatos e as construções ligadas ao Babassu. Então, cada família, a gente diz, tem 6 cartas e as 6 cartas estão escritas aqui em cada carta de cada família. Por exemplo, na família Construção e Artesanato, essa carta é o Corvo, que é o que está escrito em branco, maior aqui em cima. Mas essa família tem também, em carta número 1, a cerca, a carta número 2, o telhado, a carta número 3, o vaso de plantas, a carta número 5, o abano e a número 6, a bijuteria. A gente pode dizer, então, ou essa carta é a carta Construção e Artesanato, o Corvo, ou essa carta pode também ser a carta da família vermelha, número 4. Para jogar o jogo de 7 famílias, a gente pode jogar de 2 a 6 pessoas. E o jogo pode levar de mais ou menos 10 minutos a meia hora. O objetivo desse jogo é reunir o maior número de família possível, quer dizer, a pessoa que reuniu. Agora a gente vai mostrar para vocês um exemplo de começo de partida. Vai ter a jogadora vermelha, a jogadora verde e a jogadora amarela. A gente já embaralhou as cartas e a gente vai distribuir 7 cartas para cada pessoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu só posso pedir cartas que eu tenho uma carta da família na minha mão. Por exemplo, posso pedir da família laranja, azul, vermelho, marrom ou violeta. Eu vou pedir da família ciclo de vida, o estágio 3 para a jogadora amarela. Eu não tenho. Vocês podem ver. Aqui, para explicar o jogo para vocês, a gente está mostrando as cartas. Quando vocês vão jogar na escola em casa, cada um tem que esconder as cartas para os outros jogadores não verem. Agora, a Dani não tem a carta, então eu vou pegar uma carta aqui do baralho. Não é a carta que eu pedi, então é a vez da jogadora na esquerda de jogar, a jogadora amarela. Então, eu vou pedir da jogadora vermelha, da família morfologia, a carta número 6, infrutecense. Eu tenho. Obrigada. Já que eu ganhei uma carta, eu posso continuar. Então, eu vou continuar com a jogadora vermelha. Vou pedir da família morfologia, a carta número 5, o fruto. Eu não tenho. Então, eu vou pegar uma carta do baralho. Ah, opa! Foi a carta que eu pedi. A carta fruto. Então, já que eu ganhei essa carta, eu posso continuar. Agora, eu vou pedir da jogadora verde, também da família morfologia, a carta número 1, a folha. Ah, eu tenho essa carta. Então, eu sou obrigada a dar. Se você não der uma carta que você tem, você pode ser eliminado da partida. Obrigada. Com essa carta, eu completei a família morfologia. Seis cartas. Eu ganhei essa família. Já que eu ganhei, eu posso continuar a pedir. Agora, eu vou pedir na família produtos para os animais, a carta número 3, o abrigo para a família. A jogadora vermelha. Eu não tenho. Então, eu vou pegar uma carta do baralho. Essa carta do baralho que eu peguei, não é aquela que eu pedi. Então, eu já acabei de jogar. Agora, é o meu turno de jogar. Então, eu vou pedir para a jogadora amarela, na família ambiente, eu quero a carta, o sítio. Eu tenho. Perfeito. Então, já tenho a família ambiente, com as seis cartas. Agora, agora, a Pini poderia continuar e essa vez dela. Mas, eu acho que vocês já entenderam mais ou menos as regras do jogo. Se vocês tiverem mais perguntas, em cada jogo, tem uma regrasinha do jogo, imprimida no papel. Boa partida para todo mundo e até logo. Até logo. Até logo.